O Marco Maçônico, em comemoração aos 100 anos da Loja Maçônica Caratinga Livre, foi construído na Praça Padre Colombo, às margens da BR-116 em Caratinga. A imponente estrutura, custeada com recursos próprios da loja, recebeu o símbolo maçônico e uma placa detalhando todo o quadro de membros no dia do centenário e dos membros da inauguração do Marco. Uma rápida cerimônia acontecerá nesta sexta-feira, às 4h45 da tarde, e deve receber a presença do Grão Mestre e demais autoridades maçônicas. A Loja Maçônica Caratinga Livre foi instalada em 14 de agosto de 1912 e é uma das mais antigas da região. Associada ao Grande Oriente do Brasil, a Caratinga Livre é fundadora de dezenas de lojas e segue sua história, prestando relevantes serviços à sociedade. O templo fica situado à rua Raul Soares, número 194, no centro de Caratinga.